E hoje teve troca de comando da 7ª Companhia de Policiamento Especializado da PM em Divinópolis. Vamos ver. Depois de 4 anos, o Major Alexander deixa o comando da 7ª Companhia de Polícia Militar Independente de Policiamento Especializado. Agora ele vai comandar a Polícia Militar Rodoviária. O sentimento que a gente tem, que a gente deixa de gratidão e de dever cumprido. Foram várias ocorrências exitosas. Eu tive o prazer de estar no comando, liderar uma tropa altamente operacional e preparada. E agora estou indo assumir, já hoje à tarde, o comando da 7ª Companhia de Polícia Rodoviária. Um desafio novo, mas continuaremos trabalhando para o bem social. Quem assume a Companhia de Policiamento Especializado é o Major Orlando. O planejamento é dar continuidade ao trabalho de excelência que vem sendo feito pela companhia. Nós vamos implementar ações de inteligência, visando principalmente identificar alvos específicos na região para fazer frente às demandas de repressão criminal da 7ª Região. A solenidade marca também um dos últimos compromissos do Coronel Marcelo, comandante da 7ª Região. Depois de 30 anos dedicados ao serviço militar, o Coronel entra para a reserva. A regra estabelece que o oficial tem que ir para a reserva obrigatoriamente, então nós temos que cumprir a questão da legislação. Mas a gente deixa aqui um trabalho bastante exitoso, principalmente na redução dos crimes, dos crimes violentos, e uma mudança também de perfil da tropa, um perfil mais operacional, que é o que a gente precisa hoje nos dias atuais. E aí, então, boa sorte aos novos comandantes, né? Deixa eu voltar aqui para vocês, mostrar ao pessoal que está aqui, os novos comandantes, né? Parabéns aí a eles, o Alexander e o Major Alexander aqui, né? E o Major Orlando, e o Tenente Coronel Marcelo aí, que já já, né? Vai entrar para a reserva, continua trabalhando, atuando e, claro, servindo, prestando bons serviços à comunidade, sempre o nosso reconhecimento aqui à Polícia Militar de Minas Gerais.